Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez falaremos sobre o capítulo 276 do mangá. Como a gente sabe a batalha contra a Tríade agora está se iniciando, sim, a batalha real. A Tríade está lutando pessoalmente dentro do seu castelo no reino de espadas e agora como sabemos o plano de Night depende completamente do garoto da antimagia do retorno de Asta para este combate. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você para se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera então, como a gente sabe, toda semana eu trago as minhas previsões para o que deve acontecer no próximo capítulo de Black Clover. E com o capítulo 276 não seria diferente até porque a grande batalha contra a Tríade finalmente está para acontecer. E este mangá e este próximo capítulo do mangá, eu vejo duas linhas acontecendo nele. Existem duas possibilidades logo no início deste mangá. Afinal, como a gente sabe, o final do capítulo passado mostrou diretamente os magos do reino de Clover encontrando com os membros da Tríade. Cada um chegou na sala principal onde iria enfrentar um dos líderes da Tríade. E agora a gente pode ver direto este combate já iniciando. Ou simplesmente a gente ir para um outro lugar diferente e começar a ver parte do treinamento do Asta. Não só dele ou dos outros magos também que estão com ele neste momento ou que não estão. Como a gente sabe, alguns magos do reino de Clover aparentemente devem estar treinando com a Asta neste momento para ficar forte também para partir diretamente para o reino de espades. Principalmente magos do Esquadrão dos Touros como a Vanessa e a Grey por exemplo. Mas a gente também não pode esquecer que em Elícia tem alguns magos ficando fortes também para esta batalha. E alguns deles tem como seus inimigos principais membros da Tríade. A Noelle quer enfrentar a Vânica novamente. O Asta quer enfrentar o Dante. E a gente então sabe basicamente que estes dois membros da Tríade em específico, eles devem vencer os seus adversários. O que já é algo difícil de se imaginar porque dois capitães estão enfrentando agora esses membros da Tríade. O Knight com certeza tem nível capitão, ele está enfrentando o Dante. E a gente sabe que a Charlotte e o Reel são quem estão enfrentando agora a Vânica. Neste ponto a gente já deve saber que eles não vão conseguir vencer esses membros da Tríade. Mas eu acredito que não vai ser necessariamente isso que o mangá vai mostrar para a gente. Pelo menos não agora. Caso o mangá comece já mostrando a batalha contra a Tríade, a gente deve ver a batalha individual de cada um dos magos. Na verdade, as batalhas em dupla de cada um deles. Não diretamente veremos todos lutando de uma vez só, mas pode ser que um capítulo foque em uma batalha específica. E essa batalha em si pode ou não seguir a mesma ordem que aconteceu anteriormente. Eu acho bem difícil de seguir essa mesma ordem. Porque o primeiro que apareceu batalhando foi o Zenon, que entrou no Renew de Clover e atacou o Alvorecer Dourado. Ele foi o primeiro a mostrar o seu poder, e eu acho que ele não vai ser o primeiro. Afinal, ele já está enfrentando o seu adversário final, que é o Yuno. Então, possivelmente, o Zenon será o segundo ou o último. O último eu acredito que vai manter a mesma ordem, eu acredito que vai ser o Dante. Até porque ele é o líder da Tríade, ele é aparentemente o mais poderoso entre eles, porque o seu demônio é o Lúcero. E ele, neste ponto, está mais forte do que antes. Pelo menos foi o que o Morris falou, que o Dante agora estaria voltando muito mais forte. Mas vale lembrar também que o Zenon, aparentemente, é aquele que mais é focado nas suas lutas e mais dedicado. Então, ele pode acabar sendo o último a mostrar os seus poderes agora nessa segunda batalha, e então começaria com a Vânica, seguindo por Dante, e depois, por último, o Zenon. Afinal, o Zenon, como eu disse, ele já está enfrentando seus grandes adversários, e agora eu mudei completamente de ideia, e sim, o Zenon deve ser o último. Mas não ficamos apenas nisso. Enquanto eles estão se enfrentando, como a gente sabe, essas batalhas duram cerca de dois ou três capítulos. E então, se uma batalha for começar a ser mostrada agora, seria a batalha da Vânica, contra a Charlotte Uriel, e essa batalha tomaria todo o capítulo. Sim, a gente deve ver tudo separadinho a partir de agora. Mesmo assim, eu acredito que já que as batalhas já foram demonstradas e etc, o treinamento deve acabar ganhando algum foco, a não ser que eles decidam mostrar de novo todo o treinamento como um flashback. Mas a gente sabe que, anteriormente, no mangá de Black Clover, antes das batalhas finalmente começarem, a gente viu um pouco das histórias de cada um dos personagens que iriam participar. Quando o Zenon, Dante e Vânica disseram que cada um iriam iniciar os seus ataques, a gente demorou um pouco pra que realmente esses ataques começassem. Então, se o mangá seguir a mesma linha novamente, neste ponto a gente pode ver o Magna e também o Zora, que não foram mostrados até agora. A gente pode ver os membros dos touros que estavam dentro do QG quando o Night passou por lá, que é a Vanessa, a Grey, o Gaucho, o Enri e também o Finhau. Eles devem também ter comentado com o Gordon tudo o que aconteceu. E assim a gente pode ver esses magos ganhando um certo destaque agora, mostrando como eles evoluíram. E dizendo, obviamente, que eles estão prontos pra ir pro Reino de Spades, porque eu acredito que o Asta e a Noelle, principalmente, eles não vão mostrar agora os resultados dos seus treinamentos. Afinal, como eles têm o foco principal, a Noelle está se fortalecendo ao mesmo tempo que o Asta está se fortalecendo também pra conseguir vencer a Trid. Eles devem deixar os seus poderes escondidos, afinal o Yukitabata já escondeu o poder do Asta. Ele não mostrou pra gente qual seria a sua transformação, deixando a gente totalmente empolgado pra o que estava pra acontecer. E eu acredito que ele vai manter isso até o momento que eles forem lutar. A gente só vai ver o novo poder da Noelle e a gente só vai ver o novo poder do Asta quando eles estiverem enfrentando um membro da Tríade. Só assim pra eles apresentarem a sua nova forma pra gente. Asta, Noelle e Yuno, eles são aqueles que devem derrotar os membros da Tríade pra conseguir cada um cumprir o seu próprio objetivo. Eu achei muito imprevisível o autor ter colocado já o Yuno pra iniciar essa batalha. O Yuno ter diretamente se encontrado com o Zenon, ficando frente a frente com o seu novo rival. E assim, a partir daí, essa luta já vai começar. E o pior de tudo é que o Zenon, aparentemente, como eu disse, Ele é aquele que mais tem controle sobre como usar o seu poder demoníaco e é aquele que mais tem estratégia de combate também. Então a gente sabe que poder demoníaco não é o principal quando se encontra Zenon, quando se enfrenta ele. Na verdade, é o foco que ele tem pra destruir qualquer um que entre em seu caminho. E assim, eu acho que o Yuno pode acabar até mesmo sendo salvo por alguém, porque ele realmente evoluiu, ele realmente tem muito poder. Mas eles são dois magos de nível vice-capitão que estão enfrentando um dos líderes da Tríade. E o que eu acredito que tenha mais controle pelo seu poder, então é muito difícil deles vencerem ele facilmente. Mas eu acredito que sim, ou personagens que não estão naquele reino vão ser mostrados pra gente agora, ou uma das batalhas já vai ser iniciada e não todas de uma vez só. Não vamos dizer parte da luta do Dante, depois uma parte da luta do Zenon, depois uma parte da luta da Vânica, não. No máximo, se isso acontecer, serão diálogos, serão conversos entre eles, pra trazer mais explicações pra gente sobre a árvore de Clifford e sobre o plano deles. Afinal, tirando a do Zenon, a gente sabe a motivação de cada um deles. A Vânica e o Dante, o desejo que eles têm de lutar, o desejo que eles têm de sair do seu próprio tédio e ficar enfrentando magos poderosos, pessoas com muito poder. Já o Zenon, ele parece ter um objetivo diferente dos dois, ele tem o seu próprio motivo pra querer que aquele ritual se concretize. E esse motivo pode começar a ser revelado pra gente agora, e uma outra revelação que também é muito importante de ser feita, seja neste capítulo ou em outros, a gente só precisa que isso seja realmente revelado. É como a tríade realmente descobriu os poderes demoníacos, como eles realmente souberam como se conectar com outro mundo, como se ligar à Clifford pra ser um portal que ligue o poder de um demônio ao poder deste mundo. E isso é algo muito importante da gente ver em Black Clover a partir de agora, porque não foi dito pra gente. Tudo que a gente sabe é que eles tinham aquele livro que o Knight utilizou como base pra conseguir saber sobre o plano e como pará-los, mas a gente não sabe exatamente como eles descobriram isso, não é muito fácil conseguir o poder de um outro mundo. O Knight mesmo disse que com o Asta foi uma coincidência do destino, e ele mesmo não explicou pra gente como ele conseguiu seus próprios poderes, mas a gente sabe que estes poderes surgiram no mesmo período que ele foi pro reino de Spades, que ele executou um ataque àquele reino. Então tudo isso pode ser revelado agora, como a tríade sabe sobre os demônios, como eles se conectaram diretamente aos demônios mais poderosos do submundo, e por que que eles buscaram este poder, como eles conseguiram realmente este poder. Só foi mostrado pra gente que o Dante estava cansado da sua rotina, e depois disso foi mostrado também, na verdade um pouco antes, que com os poderes demoníacos que eles tinham, eles atacaram diretamente o reino de Spades, o reino que eles já viviam. O Dante aparentemente era um dos magos de Elite daquele reino, e o próprio Zenon falou que ele só considera membro do reino de Spades, pessoas que tivessem muito poder. Só eles poderiam viver naquele reino, mas a gente não sabe por que que ele pensa assim. E essas explicações podem vir agora no decorrer dessa batalha, porque a gente mesmo viu que a Vânica fez bastante revelações sobre Cliforce, e o Dante também fez bastante revelações sobre Cliforce, mas Zenon não fez revelação nenhuma. Por quê? Porque ele foi o único que não encontrou inimigos com poder o suficiente pra o parar naquela batalha, pra fazer com que ele se divertisse ali. Já os dois estavam contra inimigos à altura, e por esse motivo eles fizeram grandes revelações. Então no meio dessa batalha, que seria a batalha final, a gente deve ter muitas revelações surgindo, até o ponto que os magos de Clover acabem sendo derrotados, pra assim Asta, Noelle e seus companheiros chegassem pra batalha também. Mas comenta aí embaixo quais suas previsões, e o que vocês esperam para o próximo capítulo de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau! Tchau!